O Ginásio do Pita no bairro da Vila Nova retornou com atividades de Muay Thai e Kickboxing, com várias categorias, inclusive para terceira idade e PCD. De segunda a sexta-feira, vamos trabalhar também com crianças, com o pessoal deficiente físico, o PCD, pessoal da terceira idade, para mim sempre foi uma grande conquista, uma grande vontade, trabalhar com o pessoal mais velho. E agora estamos conseguindo esse feito, agradecer primeiramente a Deus, lógico, e ao secretário de esporte, Alessandro, que no primeiro contato que nós tivemos, ele abraçou toda a causa, todas as ideias e falou, meu, vamos tocar. Então é da grande vontade dele, é da minha grande vontade a gente deslanchar o esporte na cidade. E a procura por essas modalidades tem sido grande? Então, a procura é muito grande. Esse último ano agora, eu pude vivenciar algo que eu não queria, que foi o seguinte, eu vi muitas pessoas treinando meio que escondido, por não ficar parado, para não ficar parado. E aí eu vi a vontade do povo, a vontade de querer ser, a vontade de querer lutar, de querer estar dentro do esporte. E eu venho trabalhando para nós voltarmos, desde lá atrás, mas não podíamos. Aí hoje, eu tenho um grande orgulho de chamar todas essas pessoas que estavam trabalhando meio que escondidinho e tal, para transformar com a gente. Tenho certeza que vai ser um sucesso pela quantidade de pessoas que eu vi treinando, mesmo sem poder. As matrículas podem ser feitas no próprio ginásio. E um detalhe importante, o exame médico será obrigatório? Hoje, eu vou estar trazendo as fichas, vou deixar aqui no Pita, no CT do Pita. Então, a partir de hoje, as pessoas que queiram migrar para esse esporte, primeiramente, vamos estar fazendo o exame médico, e depois estar pegando a ficha, preenchendo a ficha, vamos ter a carteira, vamos ter todo um controle, para a gente estar podendo fazer a inscrição dentro da modalidade. Os horários e dias já estão definidos? Nós estamos falando todos os horários, se eu me recordar a todos, temos segunda, segunda-feira, às 14h, para a terceira idade, não, desculpa, para o PCD, depois vem das 20h30 às 22h, isso na segunda. Na terça-feira, vamos ter 8h da manhã, para o pessoal da terceira idade. Todos os dias, nós vamos ter das 20h30 às 22h, para iniciantes, profissionais, mulheres, homens, todas as idades. E, quinta-feira, vamos ter 8h da manhã, para o pessoal da terceira idade, às 14h, o pessoal PCD, e às 20h30, para iniciantes e profissionais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.